Fala Monstros Bora lá então, jogar contra o Ali Tem que ver contra quem que o Real vai jogar Contra o Nasser, hein Confronto direto ali do... Confronto direto não, é... Derby ali do... da cidade, né Do... Qual o nome da cidade deles lá? É Riad, Riad, Derby de Riad Cara, no último episódio a gente goleou o Aitiraj na primeira fase do... Primeira fase da Copa, cara CC é louco, mano Foi 8x0, né Sensacional Porra, faz o gol, carai Cara, a gente não pode empatar aqui A gente tem que ganhar, cara Agora a gente não pode empatar nem perder nenhum jogo É só vitória, só que interessa Boa, 3x1 A gente já perdeu demais no começo, cara Ah não, cara Deve ter chutado, mano Mais uma chance vai ter agora Boa, 4x1 Beleza É, o Rilau ganhou, né Num... Pra eles não importa se é Derby ou não Eles... Eles é apelão do mesmo jeito Vambora continuar aqui então, né A gente vai pegar o Alquad Agora Tem que perder mais, caramba Só não perde o negócio ali Beleza Ah, esse Alquad aí Acho que foi um... Foi difícil pra caramba No último episódio da gente ganhar Ah, cara Isso aqui é Copa ou não? Nem sei, cara 1x0, beleza 1x0, beleza 2x0 3x0, ok Ah, você tá de sacanagem Vocês estão no travessão, véi Espero muito que esteja gravando Tá gravando, beleza Gol, boa Agora é só deixar no mínimo aqui E ir pro abraço Eu acho que isso aqui é jogo da liga mesmo É porque quando é da Copa muda a bola, né A bola é a verde É isso aí que dá pra reconhecer Quando é Copa, quando é liga Ok Cadê o Al-Rilau Ganhou Preciso que eles percam o jogo, cara Bora lá pra mais um jogo Agora é contra o Altaon Ó, a gente vai ter Três jogos aqui em sequência Mais dificinhos Um contra o Al-Rilau Outro contra o Rod Outro contra o Outfak Aqui, ó Que é um dos grandes também de lá Altaon Ah, mano Que caralho, velho Esse cara fica quebrando A porra desse bagulho, mano Ah, nem tem dinheiro Tem que ir para depois, beleza Ah, vou tentar chutar, mano Se foda Ah, mano Não entrou, velho Caralho, mano Esse eu não tô, mano Isso não é bom Bora, time Caralho Boa Mais uma agora Boa, caralho Sem a jogar, hein Pela primeira vez Fazer mais uma agora Pra garantir Boa Porra Cara, a energia tá muito baixa Tá 6%, cara Vou terminar esse jogo aqui Vou botar aqui um pouquinho Pra carregar, galera Ah, você tá de sacanagem Você errou esse gol, mano Beleza 3x1 Isso dá tempo de fazer mais um Vamos ver Ah, ele perdeu Ok 3x1 Caraca, eu não fui Caraca, eu não tirei 10, velho Mano, o Hillaw não consegue perder É impressionante, cara E agora tá Mais preta a tela Porque tá com 5% só Bom, vou continuar aqui o vídeo Né, galera Onde eu parei Agora que eu percebi Que eu vou ter que juntar dinheiro Pra comprar o agente Agora Ai, meu Deus Tá acontecendo no mesmo tempo Mas agora Ah, tá Eu preciso do Senão Porcaria, velho Ok Perdi os patrocinadores Não sei porquê, cara Acho que foi porque eu gastei dinheiro Não sei Mano, a gente precisa ganhar esse jogo E torcer pra eles perderem mais alguns Senão Ah, esse aqui é o confronto direto, né Tá gravando, né A gente começa perdendo o confronto direto Que beleza, hein Boa Empatamos Puta que pariu, mano 2 gols, velho Boa 2x2 Você não pode tomar mais um Boa Boa Eles tem Se é Neymar Eles tem Michael Quem mais? Tá lá Cara, nem sei quem mais, velho Tem mais uns caras lá Da hora também Rubem Neves Tá lá, né A gente tem aqui o Luizinho 2x3, cara Ou faz ali É A gente conseguiu aqui, né Ganhar o jogo contra eles Agora eu torcer pra eles perderem mais um, né O empate eu acho que a gente passa por saldo de gols, né Não sei Não tenho certeza Beleza, ganhamos Entrevistinha Entrevistinha Esse aqui Esses 2x2, esses 3x4, esses 4x5, esses 5x5, tá? Beleza Achei que eu ia errar, mano Ok Continuo em segundo ainda Mas agora bem mais próximo, né, cara? Deixa eu ver se dá pra comprar já esse agente Não tem Cara É muito caro, velho Pra comprar essa porcaria, mano Tá, vamos jogar o próximo jogo da Copa E sim Eu contrato outra agente Eu acho que eu vou perder coisa na namorada Não tem jeito Não, não perdi Beleza Deixa eu ver se eu tenho coisa pra treinar Logo, logo eu vou ter que treinar Cara, tá uma loucura isso daqui, velho Bom Quarta de final já da Copa E se eu rode de novo Enchendo meu saco Já ganhei de vocês, cara Eu não tenho certeza se o campeonato O campeonato aqui, Saudita Tem 3 turnos Por ter menos clube Talvez, né, mano? Eu acho que a gente só jogou duas vezes Contra o Realal até agora Não sei Foi muito, né? Ih, mas ele pegou Beleza Aí sim Eu espero muito que esteja dando pra ouvir o meu áudio, mano Se não tiver, vai ficar assim mesmo, galera Mas acho que tá assim Ah, foi muito pra lá Eu vou diminuir aqui a força Porcaria Cabeceio, tá vindo uma chance muito difícil, velho Você é louco Boa, gol Não sei se eu preciso dar mais assistência, mano Bem que eu tô bem com a equipe, né? Eu não preciso de tanta assistência assim, né? Tem que pensar mais nos gols agora mesmo Eu preciso de mais grana, né? Mas foi 3x3 Daqui a pouco foi 3x3 Gol da assistência Ok Agora sim, melhorou? É o décimo segundo Dificilmente eles vão perder, mas 2x3 2x0 2x0 Eu errei Eu não quero me cansar, então já vou deixar no mínimo já a energia Cara, eu não vou tomar energético na esperança de não ser substituído até o final Preciso dar mais assistência, cara Preciso dar mais assistência, cara Melhorar um pouquinho que a equipe Talvez 3x3 Boa 6x3 O cara, a gente precisa de uma derrota ou do empate do Al Rilau Só isso Não é possível que eles não vão tropeçar mais até o final do campeonato Ganhar mais um jogo Mais grana Vamos pegar agora esse time que eu nem sei qual que é Mozes Mozes Gel Sei lá que porra que é essa Não quebra Beleza Bora lá então Acabando aqui o vídeo Acho que vai dar tempo de mais uns 2 jogos só Beleza 1x0 1x1 Eu lembro que no último episódio, por falta de energético, eu tive esse problema aí de ser substituído, né Porque eu não tomava o energético, eu tava muito cansado Por isso que a gente empatou alguns jogos ali, dá pra gente ter ganho, dá pra gente ter mais pontos agora, né Mas que é a verdade Boa 3x1 Estou na mão do goleiro, ok 4x1 4x1 Golaço, cara, achei que tinha errado 5x2, beleza Ok Esse aqui Esses dois Esses três Esses quatro Ok Beleza Cara, eu preciso que o Al-Hilal perca Tá em primeiro, cadê o Al-Hilal? Perdeu? Al-Hilal perdeu, moleque Que aí sim, caralho Estão em primeiro por um ponto Agora a gente precisa Que eles percam mais, né Pra segurar essa liderança Cê é louco, não quero perder mais, não Caralho, é pior que tá acabando o campeonato já E tá acabando a minha bateria também, né Só tem mais seis jogos A gente só precisa segurar por mais seis jogos Precisa ganhar esses seis jogos todos Joga contra o Al-Faté agora Pior que os últimos jogos são difíceis, hein, mano Ok Jogar agora contra o quinto colocado o Al-Faté Que nessa época aqui tinha um bom time, hein Nessa época aqui de 2017 Nesse jogo aqui Eles foram campeões nessa época, né Um dos Dos não grandes O único, né Não grande Foi campeão, né Lá na Arábia Que no nosso universo Alphazari vai ter também Tá bem próximo já, né Por sinal Boa Golaço, cara Cê é louco Puta que pariu, mano Cinco a três, beleza Seis a três Se eu tinha quatro Acabou, né Acabou Ok Também acabou o vídeo, né, galera Vamos ver agora só o Hilal Ganharam É, beleza Acabou o vídeo também, né, galera Então esse foi o vídeo Muito obrigado por vocês terem assistido Espero que vocês tenham gostado Fui Até o próximo episódio E aí E aí E aí